Olá pessoal, mais um dúvidas de fertilidade e a resposta que vou passar hoje para vocês é transferir embriões de oito células e de seis células e quais são as minhas chances de gravidez? Essa pergunta é uma pergunta que eu respondo quase diariamente, que eu recebo esta pergunta e muitas pessoas têm dúvidas a respeito disso. É possível que eu consiga dar uma resposta a essa pergunta? Infelizmente não é tão fácil assim. Quando nós fazemos um tratamento de fertilidade e eu transfiro embriões, por mais que eu tenha, independente do número de células, independente da idade da paciente, se eu estou transferindo um embrião, é porque eu acredito que essa paciente vai engravidar. Então, todas as minhas pacientes, todas as minhas transferências, eu transfiro e eu espero que essa paciente engravide em todos os tratamentos. Então, o que acontece? Nós somos muito, muito exigentes com a qualidade dos embriões. Então, acontece que eu posso chegar a dizer para você, olha, você transferiu este embrião, você transferiu de seis células, oito células no terceiro dia. Quando uma paciente de fora que eu não conheço, não conheço o caso, não conheço quais são os fatores que estão produzindo essa dificuldade para engravidar, eu não vou conseguir dar uma resposta. Quando são as minhas pacientes, existem dois detalhes muito importantes. O principal detalhe é, eu conheço todos os fatores que essa paciente tem, os fatores que estão incomodando. Então, todos esses pontos eu vou colocar na nossa balança, vamos ver qual que foi a qualidade dos embriões que nós temos e aí que eu consigo dizer para eles, olha, tua taxa de gravidez é boa ou não? Então, é X ou não? Está mais alto do esperado ou está um pouco abaixo do esperado? Então, concluindo, qual que é o ponto importante? Vale a pena eu saber qual que é a minha percentagem? Na verdade, não. A única coisa que nós temos como percentagem de gravidez é para saber se eu estou fazendo um tratamento, eu estou investindo no tratamento e o que eu posso esperar desse tratamento? Eu posso esperar uma gravidez em 50% das vezes que eu transfiro? Eu posso esperar uma taxa de gravidez de 30% ou uma taxa de gravidez de 60%? Indiferente de qual for o resultado, cada vez que eu faço uma transferência, eu acredito que essa paciente vai engravidar. Então, quando você transfere, você precisa acreditar que vai engravidar 100%. Sim, é importante que você entenda que para predizer qual vai ser o resultado, teu médico é quem vai dizer, olha, nós estamos com mais ou menos chances? Por quê? Transferir 9 células, 10 células no terceiro dia? Primeiro, eu não sei se esses embriões vão chegar até o quinto dia. Segundo, 6 células, 8 células ou, como o caso que estão me comentando agora, 9 células e 10 células, aos 30 anos tem uma expectativa, aos 35 tem outra expectativa, aos 40 tem outra, aos 45 tem outra expectativa. O principal que nós fazemos é selecionar nossos embriões antes, praticamente nunca transfiro no terceiro dia. Por quê? Porque não sabemos nem sequer se esses embriões vão chegar até o quinto dia, que é o estágio de blastocisto, onde nós sim podemos saber se vamos ter uma expectativa melhor ou pior. Então, pessoal, para vocês, precisamos sempre saber a idade, precisamos conhecer o caso, precisamos saber a qualidade dos embriões e, principalmente, quantos vamos transferir para a idade. Em geral, eu transfiro um único embrião e eu espero que minhas pacientes engravidem com um único embrião. Às vezes, transferimos dois, mas não sempre. A maioria, indiferente da idade, transfiro um único embrião. Então, peço desculpa para todas as pessoas que me mandam e me pedem que eu passe para vocês quais minhas chances de gravidez transferindo este embrião de tantas células e este embrião de tantas células. É impossível que eu fale para vocês se eu não conheço vocês, não conheço o seu caso, não conheço nem sequer a sua idade. De novo, um embrião aos 30 é diferente dos 30, 35, 40, 45. Pessoal, conversem sempre com o seu médico no dia da transferência. Essa dúvida, ele pode ajudar vocês? Ele pode orientar? No meu caso, com minhas pacientes, a resposta é... Eu espero que você engravide. Sempre torcendo por um positivo, mas preparados para o negativo. Por mais que você tivesse 99% de chance de gravidez, existe a chance que não dê certo. E se fosse o contrário, por mais que você tivesse 1% de chance de gravidez, existe a possibilidade que você engravide. Então, essa percentagem só serve para saber que tipo de tratamento você está fazendo, e daí, essa qualidade vai mudar com as características de cada casal. Um abraço para todos e, como sempre, agradeço a presença de todos vocês. Tem um monte de gente aqui. Bom dia a todos, a todos. Tem gente até de fora do país aqui, como sempre, me acompanhando. Rime, um abraço. E a todas as pessoas que estão aí. Muito obrigado, compartilhem, dêem seus likes. E essa semana vamos ter também, sexta-feira, um novo bate-papo da fertilidade. Está acabando o ano e aproveito essa última mensagem para vocês. Acabando o ano, temos tempo ainda de fazer nossa primeira consulta. Não temos muito tempo. Nós não temos muito tempo. Sempre temos o recesso, mas temos muitas pacientes que estão querendo agendar e não conseguimos já pela quantidade de tempo que temos. Então, se você está procurando, não perca tempo e façam suas consultas. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.